Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos aqui para preparar um belo banquete à moda do Senhor dos Anéis. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par, quando saírem vídeos novos. Pois bem, já há uns meses atrás, nós gravámos um vídeo de certa forma semelhante a este aqui no TT Chef, que foi um vídeo onde juntámos três lanches de Hobbit, ou seja, três refeições com as quais nos cruzamos durante o livro, durante a narrativa de Hobbit, refeições estas que são refeições simples, ou seja, não é necessário haver um grande vídeo sobre essa receita, sobre essa refeição, porque são coisas simples de se fazer. Mas, no entanto, como são refeições do livro, eu não gosto de as deixar para trás. Por isso, decidi gravar o vídeo nesse formato, juntando esses três lanches, para quem quiser dar um pequeno lanche Hobbit com os amigos, para jogar RPG, como eu sei que muita gente aqui diz que gosta de fazer estas receitas quando está a jogar com os amigos, ou quando está reunido com os amigos e com a família. Desta vez, decidi fazer o mesmo, mas aqui para o Senhor dos Anéis. No entanto, a base de praticamente todas estas refeições são pão, queijo e manteiga. Ou seja, eu pensei, fazer um vídeo de três lanches do Senhor dos Anéis, cinco lanches do Senhor dos Anéis, irei acabar por dar ao mesmo, porque a base dos lanches é quase sempre a mesma. Então, o que é que eu decidi fazer? Juntei muitas das refeições que temos ao longo do Senhor dos Anéis e juntei-as para compormos uma mesa, à moda do Senhor dos Anéis. Vamos, então, começar aqui com a primeira refeição que temos, que é na casa de Tom Bombadil, aqui no livro da Sociedade do Anel, da Irmandade do Anel. Quando eles chegam à casa de Tom Bombadil e temos lá a fruta de ouro, Tom Bombadil diz o seguinte, Eis minha linda senhora, disse ele, inclinando-se diante dos Hobbits, Eis minha fruta de ouro, traz-o tudo em prata e verde, flores no seu cinto. A mesa está posta, Eis creme amarelo, favo, pão branco e manteiga, leite de queijo, ervas verdes e frutas bem maduras. Isto nos basta assim, pronto está o jantar. Ou seja, temos aqui vários ingredientes, creme amarelo, favo, pão branco e manteiga, leite de queijo, ervas verdes e frutas bem maduras. Vamos fazer aqui uma alteraçãozinha neste e noutros lanches, porque nós queremos que sejam coisas que estejam acessíveis a toda a gente. Eu procurei o que seria creme amarelo no original Yellow Cream. Pela minha pesquisa, aquilo que me aparece é Clothed Cream, creme coalhado, que não é uma coisa assim muito fácil de encontrar, é uma coisa que os britânicos utilizam muito, que se barra, que se pode barrar no pão, nos secones. Neste caso, o meu substituto para o creme amarelo foram aqueles cremes de barrar que nós temos no pão, que vem já pré-fabricados. Neste caso, eu usei um que é bem amarelinho para ser mais semelhante. Vocês se conseguirem fazer Clothed Cream, ou se conseguirem encontrar, ótimo e perfeito. Os favos, no caso de favos é melo, e o pão branco, manteiga, leite, queijo, ervas verdes e frutas maduras. Para as ervas verdes, eu aqui utilizei espinafres e rúcula, que são coisas que também acompanham bem uma espécie de salada, que acompanham bem o pão e a manteiga e o queijo. Vamos então para a segunda refeição que temos, que é em Brie, na estalagem do pónei empinado. Estavam lavados e ocupados com boas e fundas canecas de cerveja, quando o Sr. Carrapicho e Nobe entraram outra vez. Num piscar de olhos, a mesa estava posta, havia sopa quente, carnes frias, uma torta de amoras pretas, pães frescos, pedaços de manteiga e meio queijo maduro. Basicamente, como dissemos, novamente aqui o pão, o queijo, a manteiga. Temos também a sopa quente, eu tenho sempre sopa em casa, feita, portanto acrescentei. Temos as carnes frias e aqui as carnes frias, nós muitas vezes vamos ter carne salgada, carne fria. Vocês aqui também podem optar por escolher uma carne que preferirem. Aquilo que eu coloquei aqui para juntar em todas estas questões das carnes são aquelas tiras de lombo que já vêm feitas, não é? E que também se podem comer frias, que estão sempre prontas a comer. Por isso, achei que fosse um bom substituto. Aqui a torta de amoras vermelhas, não temos, porque eu ainda não fiz esta torta para o TT Chef, mas nós já temos aqui outras tortas, outras tartes, digamos assim, também podemos dizer tarte. Temos aqui uma tarte de maçã e também já fizemos uma tarte de frutos vermelhos. Depois, é claro, temos o pão, a manteiga e o queijo. E, é claro, não pode faltar a cerveja. Vamos passar agora então para as duas torres, para o segundo volume do Senhor dos Anéis. E vamos aqui para Isengard, quando Aragorn, Gimli e Legolas encontram os nossos queridos hobbits, Pippin e Merry, no meio dos destroços de Isengard. Fiz um foguinho, disse Pippin, isso nos animou nas neblinas. Havia poucos feixes de lenha por aí e a maioria da madeira que conseguimos achar estava molhada. Um fogo vem a calhar. Dá para fazer torradas. Receio que o pão seja de três ou quatro dias. Depois, Mary diz o seguinte, Gimli, queres vinho ou cerveja? E isto é carne de porco de salgada da primeira qualidade. Ou posso cortar-te umas feitinhas de tocinho ou um original de bacon. E assalas, se preferires. Lamento que não haja verduras. As entregas ficaram meio interrompidas nos últimos dias. Não te posso oferecer nenhum complemento, exceto manteiga e melo para o pão. Estás satisfeito? Então, mais uma vez, temos aqui o pão e a manteiga. Não temos queijo, mas temos o melo. Temos o pão para as torradas, é claro. Depois temos a carne de porco salgada, como tinha referido anteriormente, que temos aqui várias carnes. E depois, vinho e cerveja. Mais uma refeição bastante simples. E com, basicamente, sempre os mesmos ingredientes que temos nas outras refeições. Seguindo um pouquinho mais à frente, quando Frodo e Sam encontram Faramir, em Efilian. E temos aqui, então, a refeição que Faramir oferece aos hobbits. Após tão longas viagens, acampamentos e dias passados no ermo solitário, a refeição vos pertina. Parecer um banquete aos hobbits. Beber vinho de um amarelo pálido, fresco e perfumado. E comer pão e manteiga, carnes salgadas, frutas secas e um bom vinho vermelho. Com mãos limpas e facas e pratos limpos. Mais uma vez, queijo, manteiga, pão. Neste caso diz aqui mesmo um bom queijo vermelho. E depois temos, é claro, o vinho, as tais carnes salgadas. E depois temos aqui também frutas secas. E aqui frutas secas não é fruto seco, mas sim aquelas frutas já mais ressequidas. Que no caso aqui optei por escolher passas. Mas também há as ameixas secas, as sâmaras secas. Podem optar também por essas alternativas. Vamos agora então para o último volume do Senhor dos Anéis. O regresso do Rei ao retorno do Rei. E vamos então passar até Minasirid e juntarmos a Pippin. Aqui temos Pippin acabado de chegar a Minasirid. com o seu amigo Berengod. E aqui eles têm pão, manteiga, queijo e maçãs. Acompanhado é claro com uma boa cerveja. Aqui para acompanhar uma bela refeição de Minasirid. Eu também já tinha recriado os bolinhos brancos que Pippin come aqui também em Minasirid. Que são os bolinhos brancos de Minasirid. E já temos aqui então as 5 refeições que eu escolhi para este vídeo. Vamos então pôr à mesa e mostrar cada uma delas. Vamos a isso! Já temos então aqui a nossa mesa posta. Como podem ver, eu tentei dividir mais ou menos por capítulo, por refeição que eles fizeram. Temos aqui a de Tom Bombadil. Temos aqui assim Brie. Gondor também. E Thelian. Basicamente também as refeições, elas interligam-se entre si, não é? E aí E aí Amém. Mas estando ao mês a posto, para todas as refeições, vamos ver cada uma detalhadamente. Amém. Amém. E é isso pessoal, ficamos por aqui. Já temos aqui a nossa mesa posta e estamos à espera dos convidados. Será que vem aí 13 anãos? Não interessa. Pelo menos estamos preparados. Por isso já sabem como é pessoal, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui também ao canal. Também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais, seguindo também o nosso blog ou então podem nos ajudar de outras diversas formas. Também nos podem ajudar através da Amazon.com.br, comprando livros, outros artigos ou subscrevendo a Amazon Prime Video através dos links do TT. E também nos podem ajudar através do Submarino, comprando através da página do nosso canal, onde encontram livros de e sobre Tolkien, outros artigos relacionados com o Senhor dos Anéis, com o Hobbit e também podem comprar outros livros de fantasia, tudo isto através da nossa página. E também nos podem ajudar tornando-se madrinhas ou padrinhos aqui do canal, ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso e ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas para os nossos vídeos aqui do canal. Por hoje ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho!